Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio e eu espero que vocês estejam todas e todos bem. Na aula de hoje a gente vai tratar então de um assunto que continua a nossa aula teórica anterior, que trata da animação tradigital no Blender. Então, nessa animação tradigital, que é o fazer tradicional, fazer quadro a quadro com ferramentas digitais, a gente vai tratar do método vetorial. A gente já viu no Krita como fazer isso com bitmaps e agora como a gente vai fazer com vetores e as características de cada tipo de trabalho. E aqui a gente vai ver então como fazer um bom uso de referências e como a gente também vai ajustar as propriedades das nossas ferramentas de desenho e pintura para que a gente consiga uma melhor finalização das nossas formas, além de fazer um bom uso de materiais e controle de camadas, a organização dessas camadas para que o nosso trabalho fique mais simplificado. A gente também vai aplicar efeitos sobre esses desenhos para que a gente não precise pintar luz e sombra, por exemplo, é algo que a gente já viu brevemente na aula anterior. E a gente também vai então, além dessa animação quadro a quadro, a gente vai já dar início à visualização de como fazer uma animação vetorial em que os movimentos são criados por interpolação automática vetorial oferecida pelo próprio Blender. Então, a gente vai mesclar aqui uma animação que é quadro a quadro e outra que ela é vetorial. Aqui, para essa animação, eu estou usando como referência o livro do Preston Blair, que ofereceu lá vários exemplos de animais quadrúpedes com ciclos de corrida e caminhada. Eu vou utilizar como referência esse ciclo de corrida do cachorro aqui, para a gente ver como fica. O resultado da minha cena é esse aqui. Vou selecionar, inclusive, o cachorro entrar no modo de desenho e vou dar play com espaço. Vocês podem ver aqui que nós temos, então, essa animação que eu pedi para ela ser repetida algumas vezes aqui. Então, ele é um ciclo que se repete. E nós temos uma animação desse cachorro, que ela é quadro a quadro. E lá no fundo nós temos a animação do objeto, que é a nuvem, em que ela não ocorre quadro a quadro. O que nós fazemos aqui é, se eu visualizar o Action Editor, que a gente já vai ver o que ele significa, nós temos aqui um ponto salvo, um keyframe salvo, um frame 1, e outro lá no frame 63. E o Blender calculou esse deslocamento da nuvem entre esses dois frames. Se eu olhar aqui, nós podemos ver o movimento dessa nuvem. Ele é representado por essa curva de interpolação. Então, por exemplo, eu posso fazer com que a nuvem vá para frente e para trás, por exemplo. Se eu criar um keyframe aqui e eu alterar essa curva, isso aqui vai fazer com que a nuvem vá para um lado e depois volte. Então, isso aqui é o controle da velocidade dessa nuvem. A gente vai trabalhar com isso aqui em mais detalhes em outras aulas. Ah, mas isso aqui é a interpolação. Essas curvas são as curvas de interpolação que o Blender faz com essa nuvem. Então, para a gente dar início aqui a nossa cena, eu vou salvar isso aqui e criar uma cena nova. Eu vou lá em nova cena de animação 2D. Já vou salvar essa cena. Vou chamar isso aqui de cachorro 1. E, obviamente, nós poderíamos fazer essa animação aqui sem referência ou coisa que eu não recomendo. É importante que nós sempre usemos referências para os nossos projetos. Mas seria possível a gente começar aqui já com o objeto stroke e começar a rascunhar aqui esse cachorro para pensar aqui como seria o movimento. Mas aqui o meu objetivo é apenas fazer o processo de animação aqui. Então, eu não vou aqui nessa aula gastar tempo com o processo de animação. A gente pode buscar isso aqui em outros momentos. Mas, então, eu vou, inclusive, fazer um ctrl-z aqui para desfazer esse desenho. Não só pressionar x, eu apago isso aqui também. E para eu começar esse desenho, então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar aquela referência. Nós estamos, então, aqui no Blender. A gente já viu como navegar pela ferramenta. E para eu importar um elemento de referência aqui, eu preciso, primeiro, sair desse modo de desenho que nós estamos. O Blender, quando a gente cria essa cena de animação 2D, o que ele faz é que ele cria já um objeto do tipo stroke para a gente e já entra no modo de desenho para que a gente possa desenhar. Entretanto, há, como a gente já viu na aula anterior, há outros modos de trabalho. E um deles é o modo de objeto, em que nós criamos os objetos na nossa cena. Aqui em cima nós temos o outline, aqui a gente tem o objeto de desenho, que eu já vou fazer o duplo clique e chamá-lo de cachorro. Nós temos o objeto da câmera. Se eu clicar com o meu botão do meio e navegar pela minha cena, nós vemos aqui a nossa câmera tridimensional. Clico aqui para voltar para a minha vista da câmera, onde eu vou desenhar. E eu vou acrescentar agora aqui um outro objeto que vai ser uma referência. Então, eu vou pressionar Shift A. Lembrando que eu estou no modo objeto. Então, via Shift A, agora a gente pode criar outros objetos. O Blender, como é um programa de animação 3D bastante complexo, permite que a gente crie vários objetos, várias tridimensionais, mas aqui eu vou escolher uma imagem de referência. E ao escolher essa opção, o Blender vai permitir que a gente navegue no nosso computador para escolher um arquivo que eu já tenho salvo aqui, um arquivo chamado referência, que é exatamente isso aqui. Clicando com o botão do meio a gente navega pela tela. E eu posso agora pressionar G para mover esse objeto, S para redimensionar, R para girar. Então, eu quero deixar ele maior, eu vou pressionar S para redimensionar e G para mover. Eu vou deixar esse meu primeiro frame aqui. E com o objeto de referência, que eu vou fazer duplo clique e chamá-lo de referência, nós temos aqui, nessa penúltima aba dessa janela, que é a janela de propriedades, nós temos as propriedades desse objeto, que a gente pode, por exemplo, ajustar a opacidade dele e novamente o tamanho, entre outras coisas. Mas aqui eu só vou reduzir um pouquinho a opacidade e vou selecionar novamente o meu objeto cachorro, que vai ser o meu objeto de desenho. Com esse objeto, eu garanto que estou aqui no frame 1. Vou, inclusive, fazer um zoom aqui, eu clicar com o botão do meio, pressionando Ctrl, tem um desenho extra aqui que eu não quero, então eu vou selecioná-lo, pressionar X e apagá-lo, porque agora sim eu estou na minha linha do tempo, no meu frame 1, e eu tenho aqui já duas camadas que são fornecidas pelo objeto Stroke, uma camada de linhas e uma camada de preenchimentos. Aqui na camada de linhas, então, a gente vai começar a fazer o nosso desenho. Então, eu vou, nessa penúltima aba aqui, eu vou verificar os materiais que eu já tenho. O Blender oferece, por padrão aqui, quando a gente cria essa cena, alguns materiais. Nós temos aqui linha preta, linha vermelha, preenchimento. Eu vou chamar, então, eu vou aproveitar esse material aqui, eu vou chamar de linha. Eu não quero essa segunda linha, eu vou remover esse material e vou remover esse material aqui, porque nós temos agora o material de preenchimento sólido, que eu vou chamá-lo de pele do cachorro. Eu vou criar um segundo material, que eu vou chamá-lo de sombra, para as patas que ficam aqui atrás, que elas têm uma tonalidade um pouquinho mais escura, então, eu vou chamá-lo de pele sombreada. Fica mais claro o que a gente vai fazer aqui. E eu vou, daqui a pouco, editar as propriedades desses materiais. Então, eu vou criar só mais um, que eu vou chamá-lo de nariz de olho, que vai ser um material preto. E nas propriedades desses materiais? Então, a gente já viu brevemente que, se eu vier aqui agora no modo de desenho e simplesmente desenhar, a propriedade da linha, a gente vai controlar como referência. Então, uma vez que eu já desenhei, eu posso vir aqui e mudar a cor dessa linha. Eu vou vir aqui para o modo renderizado, clicar sobre esse botão aqui para a gente ver melhor o resultado. Então, a gente pode aqui mudar as cores dessa linha, a gente pode habilitar a propriedade de preenchimento, por exemplo, e mudar a cor desse preenchimento. Então, cada material tem essas propriedades. Eu vou reservar o material para as linhas, que eu quero um material com essa cor aqui, quase preta, mas com essa tonalidade de vermelho. E eu vou fazer uma outra coisa, que vocês podem perceber que a cor não está legal. Isso aqui é uma indicação que a minha linha, olha só, ela está ocupando o mesmo plano tridimensional da minha referência. É por isso que a gente não está vendo a cor corretamente. Então, eu vou aqui na minha cena 3D, eu vou selecionar o meu objeto de referência e vou movê-lo aqui no Object Mode. Eu vou trazê-lo um pouquinho aqui para trás. Porque agora, olhando aqui a nossa câmera novamente, a gente vai ver isso aqui corretamente e volto aqui para o modo de desenho. Vou pressionar X para apagar esse desenho aqui. E agora, a gente vai poder começar a desenhar. Essa camada é a camada da linha. Esse material é o da linha. Eu vou criar um novo material para a pele, que ele não vai ter linha. Eu quero que ele tenha apenas preenchimento. Um preenchimento sólido mesmo. A gente pode usar texturas, gradientes, mas eu vou começar aqui apenas com as cores sólidas e vou pegar aqui uma cor puxada para o marrom e vou pressionar. Vou colocar o meu mouse aqui e pressionar CTRL C para copiar essa cor. Porque agora, aqui na parte sombreada, eu vou desabilitar a linha, vou habilitar o preenchimento, vou trazer o meu mouse para cá. Pressionar CTRL V para usar isso aqui como parte partida e agora eu vou só diminuir a luminosidade. porque agora eu tenho uma cor um pouquinho mais escura. O nariz e o olho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou só desabilitar a linha e habilitar o preenchimento sólido preto mesmo. E agora nós estamos prontos para começar o desenho. Eu vou garantir, então, que eu estou aqui na minha camada de linhas. Então, nessa aba aqui, nós temos a camada de linhas e de preenchimentos. Eu vou até renomear isso aqui para português. Linhas. Então, enchimentos ou cores. Fica mais rápido. E na camada de linhas, agora a gente vai começar a fazer esse desenho e antes de começar a desenhar, a gente vai ver as propriedades da ferramenta de desenho. Eu posso começar a desenhar aqui, mas só que a gente vai ter já alguns problemas. Por mais que eu tente manter minha mão firme, eu vou ter alguma coisa tremida aqui nessa linha. E a cor não está legal também. Então, para corrigir isso aqui, a primeira coisa, para a gente ver o problema da cor, isso aqui se dá por conta da propriedade strain, que é a força do meu pincel. aqui ele está indo, já que tem esse botãozinho habilitado, ele está utilizando a pressão da minha caneta, e a pressão da minha caneta controla de zero até 60%. Então, se eu pressionar o máximo da minha caneta aqui, ela fica com 60% de opacidade. E não é isso que eu quero. Se eu pressionar X, eu apago o desenho. Então, eu vou colocar isso aqui em 100% e vou desabilitar o controle de opacidade pela pressão. Eu quero que a minha pressão controle apenas o raio, que ele vai de zero até 20 pixels. Então, olha só. Agora, ele mantém o controle da dimensão, que vai de zero até 20, e mantém aqui essa cor que a gente já definiu. Só que a gente ainda tem um problema que, por mais que eu tente desenhar isso aqui com precisão, a minha mão treme. Então, eu vou apagar esse desenho e vou aqui nas propriedades da ferramenta, eu venho aqui no Stroke e vou ligar as propriedades de estabilização. Geralmente, essas propriedades aqui já vêm em um valor razoável, mas a gente pode alterar isso aqui. Eu vou ligar, então, a estabilização e nós temos aqui 40 pixels de limite, de folga. E agora, olha só. Eu vou começar a desenhar isso aqui. E eu posso parar em alguns momentos e vejam que esses 40 pixels são esse limite para que eu mova o meu mouse sem interferir na linha. E agora, então, eu vou fazer esse traçado aqui. Então, isso aqui é um processo de cleanup. e eu vou continuar agora aqui. E eu estou fazendo isso aqui de propósito porque a gente vai corrigir algumas coisas. Então, agora eu estou me dando o satisfeito por isso aqui. E eu vou fazer esse primeiro desenho. E a gente já vai ver, então, como corrigir os probleminhas que surgem com o nosso traçado. Eu estou quase terminando. Vou só fazer essa parte aqui agora, ele está em contato com o chão e aqui eu termino com a cauda dele, falta a orelha, então venho aqui, legal, posso vir aqui agora também e fazer uma levinhas extras e estou satisfeito. Agora, a gente tem aqui algumas levinhas a se corrigir e a gente tem vários modos de se fazer essas correções. A gente pode, por exemplo, usar a ferramenta de borracha, mas a ferramenta de borracha, olha só, ela pode ser muito suave. Vou dar um CTRL Z aqui, a gente pode aumentar a força dela também para fazer com que isso aqui possa ser melhor, mas a gente tem algumas outras opções para fazer correções mais precisas e no meu caso eu recomendo a gente entrar no modo de edição. no modo de edição a gente controla aqui em cima ou basta pressionar Tab que a gente já entra no modo de edição e a gente pode aqui escolher os pontos que constituem esse cachorro. e aqui a gente pode, por exemplo, agora clicar sobre uma linha e a gente vai ver os pontos que correspondem a essa linha. Eu estou selecionando um ponto, pressionando G para mover. E a gente pode então, olha, selecionar alguns pontos extras e pressionar X para apagar os pontos. E com isso a gente consegue uma maior precisão. E também a gente pode mover isso aqui ou fazer uma outra coisa, olha só. Aqui no modo de edição a gente tem essa ferramenta aqui que controla a espessura. Então olha só, ao selecionar um ponto, clicar e arrastar, a gente aumenta ou diminui a espessura desse ponto. Então eu posso fazer isso aqui e selecionar alguns pontos e aumentar a espessura deles. Além de mover, claro, posso inclusive apagar isso aqui, pressiono G para mover e a gente passa a ter essas linhas mais bem definidas. E eu posso fazer então isso aqui várias vezes. Então seleciono, entro aqui no modo de edição, seleciono os pontos que eu quero mover e os apago. E faço a mesma coisa que eu posso inclusive usar a ferramenta de pincel, pressionar B de brush e seleciono os pontos. Pressiono ESC quando eu estiver satisfeito, pressiono X para apagar e a gente corrige novamente esses pontos aqui. Se eu quiser aqui reduzir a espessura eu venho e faço esse ajuste. E aqui eu tenho um probleminha que essa cauda não ficou tão legal. Eu vou agora entrar no outro modo, pressiono CTRL TAB e eu vou escolher aqui ó. Nós temos o modo de desenho e o modo de edição que a gente já viu. Desenho, edição e o object mode. Eu vou entrar aqui no modo de escultura. Aqui no modo de escultura a gente tem várias ferramentas. Uma delas aqui, a padrão é a push. A ferramenta push, olha só, permite que a gente puxe e empurre pontos do nosso traçado. E eu vou aumentar o meu raio, eu posso aumentar o raio aqui ou pressionando F, que eu aumento o meu raio. E SHIFT F eu defino a minha intensidade. Então isso aqui serve também lá para o desenho. Então com esse raio maior aqui eu vou só ajustar essa cauda para ela ficar mais próxima da minha referência. Eu posso fazer a mesma coisa aqui com o queixo dele. O cachorro não tem queixo, mas seria isso aqui. Agora, digamos que eu estou satisfeito com esse resultado. Eu posso inclusive voltar para o tema de desenho e só fazer mais uma linha aqui para a gente ter mais detalhes. Para finalizar essa parte aqui eu vou agora apenas selecionar a opção nariz e olho e vou usar a ferramenta de desenho de elipses e vou clicar e arrastar. E confirmo com enter porque agora eu já tenho essa parte aqui. Eu posso entrar inclusive no edit mode para mover isso aqui para o outro lado se eu não estiver satisfeito. Então a gente pode aqui editar esse resultado. Agora que eu fiz as minhas linhas eu posso repetir isso aqui com o restante do processo. Então já que eu estou usando as minhas referências agora eu posso selecionar o meu objeto de referência. vou lá para o object mode e como eu estou com ele selecionado eu posso agora movê-lo. Vou pressionar G e X para movê-lo aqui no eixo X e agora eu tenho aqui essa outra pose que eu posso utilizar. Então eu volto para o meu objeto do cachorro, venho aqui para a ferramenta de desenho e agora eu estava no frame 1 eu pressiono seta para o lado, estamos no frame 2 e eu posso começar a desenhar. Só que para eu começar a desenhar eu posso fazer isso aqui e quando eu fizer isso confirmar o Blender já vai criar um novo frame para mim. Só que eu quero voltar aqui, se eu fizer isso aqui também ele vai ir para lá. Eu vou selecionar a ferramenta linha e para já ver o meu running skin eu vou pressionar I. E se eu pressionar I eu incluo o novo keyframe que a gente pode ter aqui ó, criar um keyframe vazio em todas as camadas. Então agora nós temos essa opção aqui, inclusive ele não tinha keyframe aqui nas cores mas a gente vai fazer isso facilmente também. Mas então agora nós temos aqui o nosso cachorro que a gente vai olhar agora aqui nas propriedades, eu vou sair da versão renderizada, eu venho aqui para essa outra versão que é a visão sólida. Porque aqui na visão sólida a gente vê o onion skin, o onion skin ele é ativado ou desativado nesse botãozinho aqui que ele existe aqui também nessa visão aqui das camadas. Então agora nós temos o nosso onion skin que a gente viu anterior e eu vou agora só fazer o meu novo desenho aqui, seleciono a camada da linha e venho aqui novamente. Então agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido porque a gente já viu como é que faz o processo. E eu não vou fazer todos os quadros aqui, eu vou fazer apenas dois porque o processo ele vai ser repetitivo e vocês vão entender como ele foi feito. E agora então ao se criar isso aqui eu já tenho o onion skin, eu posso desabilitá-lo quando eu achar melhor e posso aqui continuar com o meu processo de desenho. E agora eu vou fazer só as patinhas dele aqui agora. E agora eu vou fazer só as patinhas dele aqui agora. Lembrando que o CTRL Z é a mínima de todos nós. Se a gente errar é só desfazer o erro. E agora eu vou fazer só as patinhas dele. E agora eu vou fazer só as patinhas dele aqui agora. E agora eu vou fazer só as patinhas dele aqui. Vou confirmar as coisas, deixa eu ver, eu já fiz aqui o focinho, vou inclusive entrar no Edit Mode, que a gente pode agora copiar esse olho aqui, pressionar Ctrl C, avançar um quadro, Ctrl V e a gente traz isso para cá e liga aqui o anel skin para a gente ver se está legal, e agora vamos lá corrigir, selecionar os vértices, aqui eu vou pressionar o C, não é B para o brush, é C de Circle Select, antigamente no Blender o atalho era B, mudou, então com C a gente seleciona essa opção aqui, para pegar os vértices e selecionar como se fosse um pincel, bem, agora estou satisfeito, aqui só isso aqui, olha só uma outra coisa que a gente pode fazer também, dependendo do da forma, a gente pode ligar dois pontos, então imagine que eu quero ligar aqui o focinho dele, nessa parte de cá, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar esse ponto aqui, Shift, seleciono esse aqui e pressiono F, aqui é porque eu estou com uma linha diferente, mas na mesma linha a gente pode pressionar F, se eu selecionar aqui, eu posso selecionar essas duas e pressionar F, daí ele junta, não está fazendo aqui só porque é ao vivo, né gente, mas eu vou agora então desfazer isso aqui e manter a nossa linha bem. Agora que eu tenho então esses dois frentes, a gente pode começar a parte da pintura, então eu vou sair aqui do modo de edição, volto para o meu modo de desenho, ligo de novo as ferramentas com T e para fazer essa pintura, então a gente vai usar as próprias linhas que foram definidas, então agora aqui eu vou selecionar o material da pele, eu vou ativar a ferramenta de preenchimento e basta eu clicar aqui na forma do meu cachorro que a gente vai conseguir pintar isso aqui, o Blender ele vai identificar as linhas, o problema é que eu estou pintando na camada errada, então eu vou fazer um CTRL Z aqui ó, porque a gente vai precisar selecionar a camada correta, a gente vai pintar a camada das cores e isso sim vai permitir que a gente veja as linhas corretamente e os traçados que foram feitos posteriormente. Então eu pinto aqui, avanço um frame, pinto aqui, então isso aqui é rápido, se eu tiver aqui vários frames é só eu pressionar uma seta para frente que eu avanço os frames e consigo pintar. Agora eu venho aqui na pele sombreada e faço a pintura aqui, retrocedo um quadro, clico aqui e vou novamente agora para o nariz e eu tenho esses dois frames pintados. Daí é possível que se a gente fizer o zoom algumas coisas não fiquem corretas, por exemplo, aqui na pontinha da cauda. Se isso aqui for um problema, a gente pode entrar no modo de edição com tab, selecionar essa pontinha da cauda e ajustar alguma coisa. Vem aqui, vamos ver, talvez aqui, não, tá ótimo. Então eu volto um quadro e a gente verifica se tem alguma coisa errada. infelizmente não tem. A pintura do Blender aqui funcionou super bem e é bom a gente ter alguma variação com o zoom, tá? Eu vou fazer um CTRL-Z aqui para pintar de novo com outro nível de zoom para vocês verem a diferença. Vou fazer um CTRL-Z. Beleza. Se eu estiver aqui longe e pressionar para pintar, vocês vão perceber que o resultado vai ser diferente. Olha só. Como ele estava longe, o Blender usa o zoom para fazer essa pintura. Então é aconselhável que, na hora de pintar, vocês tenham o seu objeto com o maior nível de zoom possível para se visualizar. porque isso aqui vai garantir que a pintura seja mais precisa. Então, isso aqui agora me permite fazer essa pintura rapidamente. Eu tenho um erro só, mas é coisa pequena aqui, mas é fácil da gente corrigir. Beleza. Ao fazer isso aqui, basta eu fazer essa pequena correção nessa região aqui que eu pressiono Tab, entro no Edit Mode e só puxo esses vértices aqui da camada cores. Eu posso até travar a camada linhas para não correr o risco de mexer nela sem querer. Agora eu posso sair do Edit Mode, já estou no desenho. E se eu repetir isso aqui várias vezes, eu faço a minha animação completa. Só que antes disso, eu não vou repetir o processo como um todo, eu vou passar para um próximo processo, que é a criação de luzes e sombras aqui nesse cachorro. A gente pode vir aqui agora para a aba de efeitos, porque na aba de efeitos nós temos vários possíveis. E eu recomendo a gente usar a opção RIM. A opção RIM, ela só vai ficar visível se a gente entrar aqui no modo renderizado, porque isso aqui é um pós-processamento. E a opção RIM, então, ela vai permitir que a gente faça aqui um, como se fosse um recorte do cachorro, que a gente movimenta aqui nos eixos X, que é o eixo horizontal. E Y, que é o nosso eixo vertical, para a gente fazer um primeiro sombreamento aqui no cachorro. E depois da gente definir essa posição corretamente, agora a gente seleciona aqui a seleção ou a opção de desfoque, porque isso aqui vai permitir a gente aplicar essa iluminação aqui de uma maneira mais suave para ter uma iluminação no cachorro. E a gente pode repetir esse processo, criar um RIM novamente, só que agora, em vez do modo overlay, a gente vai usar o modo multiplicar, que escurece as cores. E a gente coloca isso aqui embaixo. Eu vou colocar uma cor, inclusive, mais escura. E agora a gente ajusta aqui essa posição. E também usa as opções de desfoque, para dar um sombreamento melhor aqui nesse cachorro. Já está legal. A gente pode ajustar essas cores aqui. Deixa eu deixar um pouquinho mais escuro e esse outro um pouquinho mais claro. Eu posso, inclusive, usar uma outra cor como dividir, por exemplo, que ele vai iluminar bastante. Mas o overlay fica legal. E agora, então, nós temos esses dois frames já funcionando, porque esse efeito aqui é aplicado em toda a camada, independente de quantos frames estejam aqui animados. Daí, a gente pode criar outros objetos. Então, eu venho aqui agora no modo de objeto e pressiono SHIFT-A e crio um novo objeto do tipo Blue Spencil Stroke, que eu vou chamá-lo aqui de Sean. E a gente cria o Object Stroke, porque ele já vem com algumas configurações que serão úteis. Eu vou entrar no modo de desenho e pressionar X para apagar essa camada. Porque agora eu posso entrar aqui na minha ferramenta de retângulo e ir lá nos materiais. Eu vou criar um... Vou escolher um material. Vou pegar esse gray aqui e vou chamá-lo de verde. Eu vou tirar a linha e vou usar uma propriedade de preenchimento. Eu não quero que ela seja sólida. Eu quero que ela seja um gradiente. Eu vou escolher dois tons de verde. Vou pegar esse verde aqui. Vou copiar e colar aqui. Porque eu quero agora só escurecer esse verde. Agora, vamos ver o que eu posso fazer. Vou clicar aqui e arrastar para criar esse... Acertando. Entra para confirmar. E a gente pode, inclusive, olha só, ajustar aqui o tipo de gradiente. Ele está no gradiente linear. Eu posso girar esse gradiente aqui em 90 graus, por exemplo. Para que a gente tenha aqui um... Uma gradação... Mais legal. Vou pegar um radial, talvez. E como isso aqui é uma cena tridimensional, eu vou precisar... Vir aqui no modo de objeto e vou... Selecionar esse objeto e trazê-lo aqui para trás do eixo Y, para trás do meu cachorro. Olhando aqui, a gente tem agora... A nossa cena. Eu vou selecionar o cachorro e a gente tem aqui... Esse cachorro que vai correr sobre esse gramado. Eu vou ocultar a minha referência, porque a gente também pode fazer o seguinte. A minha folha de papel, o meu fundo é branco. Eu posso vir aqui nessa aba, que é a aba Mundo. E alterar essa cor de plano de fundo. Eu quero, por exemplo, colocar uma cor mais azulada, talvez. E se eu quiser criar uma nuvem, eu vou criar um outro objeto. Então, eu já estou no Object Mode. Shift A. Eu vou criar o Regulis Pencil. Stroke. E vou renomear isso aqui para nuvem. Vou entrar no modo de desenho. Apago essa linha original. E agora, eu vou criar um novo material, que eu vou chamá-lo de nuvem. Eu posso, inclusive, apagar esses materiais aqui. E vou criar um material nuvem. Que ele não vai ter linha, ele vai ter apenas preenchimento. Que eu quero que seja branco, com um pouco de transparência. Agora, eu posso vir aqui e fazer uma nuvem qualquer. Vamos supor que isso aqui está legal. A gente pode usar aqui o modo Escultura, por exemplo, para mexer nessa nuvem. A gente pode deixar um pouquinho mais transparente. E agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Fazer um outro tipo de animação. Porque aqui, se eu selecionar essa nuvem e entrar agora no modo Objeto. A gente pode fazer o seguinte, olha só. Eu posso vir aqui para o frame 1. Eu posso colocar essa nuvem para cá. E vou pressionar. Lembrem-se. No Object Mode, eu vou pressionar I aqui. E vou salvar um keyframe de posição. Eu posso, agora, avançar na minha linha do tempo. Mover a minha nuvem para cá. E pressionar I novamente. E salvar a posição mais uma vez. Porque agora, olha só. Se eu sair dessa visão aqui, que é a visão Grease Pencil, que só vê os desenhos existentes. Eu vou entrar no modo Action Editor. Uma Action é um nome que o Blender dá. Uma ação, uma Action, é um conjunto nomeado de keyframes. Ou seja, para qualquer objeto a gente pode salvar posição, rotação e escala. E essas propriedades animadas, elas são salvas nessa Action, nesse conjunto de keyframes. Então, aqui, para o objeto nuvem, nós temos uma Action que tem essa gradação aqui. Se eu puser o meu mouse aqui e pressionar Ctrl Tab, a gente vê esses keyframes. Eu vou pressionar Ctrl Espaço. Eu vou maximizar essa janela. E nós teremos aqui, olha só. Essas propriedades. Eu vou ocultar a posição no eixo Y e a posição no eixo Z. E a gente vai ver aqui a posição no eixo X. Que é essa transição. Ele está saindo daqui, acelerando, gradualmente chegando aqui no auge da velocidade. E desacelerando até aquela última posição. Vou pressionar Ctrl Espaço de novo. Aqui nós temos aqui essa curva. Eu posso pressionar Home aqui para ele centralizar e ajustar essa curva. Então, essa curva de interpolação aqui é a que controla essa velocidade dessa nuvem. Então, nós temos aqui dois tipos de animação sendo realizados. Uma animação quadro a quadro. Que está sendo feita aqui no cachorro. Que eu entro aqui no modo Grease Pencil e vejo aqui os keyframes dele. Eu posso transformar essa animação aqui em Tools, por exemplo. Vou desbloquear as linhas e colocar isso aqui com dois frames de diferença. Posso duplicar isso aqui. Eu posso selecionar, pressionar Shift D e ter essas cópias aqui para frente. Certo? E o processo seria agora de continuar a fazer os novos desenhos. Então, eu selecionaria minha referência. Colocaria ela aqui para fazer o novo traçado. Que corresponde a isso aqui que eu já fiz. Não vou salvar isso aqui. Nós temos aqui a nossa animação. Eu vou selecionar o cachorro. Entrar no modo Grease Pencil e desligar. O onion skin. Que nós temos aqui agora a nossa cena. Ah, isso aqui está animado. Inclusive, eu vou selecionar aqui. Agora essa. Nós temos essa cena animada. Certo? Então, agora, gente. Eu vou pedir para que vocês tentem recriar uma cena. Que pode ser um cachorro, um ciclo de caminhada. Mas tentem exercitar esses princípios em um ciclo, né? De um personagem sobre a escolha de vocês. Certo? Caso haja alguma dúvida sobre esse processo, é só me inscrever no Moodle, no grupo que a gente bate um papo lá. Certo? Obrigado, pessoal. E até a próxima aula. Tchau.